Fica aí na Caste, e foi. Todo mundo pedindo carinhos aqui, todo mundo me mandando mensagem. Ele é amado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, 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 eu... Ô, Charles, ô, Charles, eu tô com saudade de você, vem aí. Eu quero assistir, quero ser plateia hoje, vai, vai. Ah, que plateia? Faz a plateia ativa toda a casa. Cê tá, bota a cadeira aqui, ó. Vai te carregar a plateia. Não é legal, a plateia ativa, plateia ativa. Não, Charles. Pô, Carlinhos, eu ia lá pro apartamento do Carlinhos, a gente ficava até altas horas. Ele já vai entrar, eu já tenho que ir embora. Se você for, ele muda de lugar, entra aí, caralho. Vem, Carlinhos, vem. Vem aqui, Carlinhos, tá todo mundo chamando você aqui, cara. Cheguei. Mentira. Ele tá vindo aí pronto. Chega aí, chega, vai lá, vai lá. Ah, vó aqui no cantinho aqui. Não, vem. Vai lá, o cara me tirando. Vai lá, vai embora, é, vai embora. Eu não gosto de você. Aê, pessoal, boa tarde, boa tarde pra vocês. Tô zoando, tô zoando. Tenho que falar, meu. Já falamos. Tchau, né? Irmão, a gente não quer falar. A gente, toma um vinho. O cara pinta a barra. Eu não tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo. Eu não tô bebendo, tô no... Mas vinho é sagrado. Não, mas não tô, tô no propósito mesmo. Tô no jejum, tô no propósito. Ô, jejum, pera aí, ô... Diga, diga, diga. Josué. Diga, 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 diga. O Josué, pera aí, Josué, pera aí. Josué. Tô no propósito, tô no propósito. Pera aí, propósito, pera aí. Ele é Piu Piu lá. O que que é isso? Não, Piu Piu é pastora. Que a Piu Piu virou, casou com pastora. Não, eles... Não, tô de boa. Quer botar mais um? Bota, bota. Essas coisas não se zoam, viu? Eu não tô zoando. Pode perder tudo. Eu não tô zoando, filha da mãe. Eu tô falando que... Olha a praga do bola. Ô, praga. Pode perder tudo. Eu tô falando que você tava lá com ela. Olha, esse aqui é o Tom. A maior produtora do Brasil. Tom Youssef. Pô, monta uma filial lá em Miami que eu vou apresentar junto com ela. Caralho, olha a cagada. Só foi elogiar. Fazer um banho já. Só foi elogiar. Ele molhou o próprio equipamento dele. Puta, vai dar um choque aqui nos negros. Vai não, vai não. Eles vão morrer. Morre não, esse é áudio. Não tem não. Pelo amor de Deus. Você acha que essa porra ia vir aqui assim? Mas olha só. Oi! Viu? Deixa eu falar agora. Senta aqui, Carlinhos. Chega aí, Carlinhos. Deixa onde ele quiser. Aí do lado do Vesco. Pronto, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Aí tá bom? Aí tá bom. Pra câmera tá bom? Tá bom. Gente, isso aqui é isso aí mesmo. É de compromisso. Não, mas eu vi porque eu sei que é assim. Isso aqui é isso aí mesmo. Eu amo. É, não tem que rir. Nossa. Só tá faltando. A Índia. Por favor, a Índia. A Índia. Cadê o Silvio, hein? Cadê o Silvio? Deixa eu ligar pra ele de novo. Vamos ver se você sabe o que é isso, Vesco. Cadê o... Cadê o... Eu bebo e você que tá aí fazendo a... Essa música é boa, hein, cara? Sim! Alô, alô. Ô, Ceará. Cara, que entrevista louca de você. Onde você tá, meu irmão? Onde você tá, meu irmão? Ô, vem pra cá, cara. Vê, eu não posso sair de casa agora, não. Então manda um Uber aí, Black. Ô, Ceará. Que entrevista louca. Ô, Ceará. Tô com saudade de você. Chega aí, caramba. Pô, a gente vai encontrar sábado, hein? Não, mas vamos encontrar sábado. Mas vem pra cá também, pô. Deixa eu fazer uma pergunta pro Carlinhos. Ô, Carlinhos. Teu podcast com o Ceará vai sair? Tá saindo. O Ceará tá produzindo. Já, já sai. Ô, Ceará. Tá no banheiro aí? Tá no banheiro aí, ô. Tá no banheiro. Ele tá cagando, velho. O Ceará, ele adora ficar no banheiro. Ele fica no banheiro. Vocês são loucos demais. O Ceará... O Ceará é o maior tocador de flauta. De flauta? Ô, Silvio. Ô, Silvio. Ô, Silvio. Ô, Silvio. Ainda bem que você não bebeu, velho. Por que que toda vez que eu ligo pra você, tá um eco, cara? Você tá no banheiro. A casa dele é grande, né? A casa que tem vidro pra caralho faz um eco. O cachorro tá latindo aqui. Não faz muita propaganda da casa, não, hein? É mais segura. É mais segura. Não faça a propaganda da casa, senão eu vou passar aí. Não, não. Deixa eu ir aqui pro lugar. Ó. Deixa eu ir pro outro cachorro tá latindo. Nossa, mudou pra cá. Ó. Ô, Datena tá aí? Cadê o Datena? Olha, é uma brincadeira. Achou o relógio? Eu tô procurando aí. O Day que tá em cima dos caras aí. Boa, boa, boa. Ô, Ceará, se quiser, chega aí que nós vamos fazer churrasco aqui. O Carioca vai assar a carne aqui e vai acabar 12 da manhã. Você tá fudendo aí com o médico do bolo. O bolo tá querendo sair, cara. É médio, é proctologista, né? É proctologista. É o mesmo que fez da mãe dele o exame. É o mesmo médico. Vem, vem. Fala pra mim que dá tempo. Vem que dá tempo. O Marfarad tá vindo pra cá. Liga pra ele. Fala que ele tá vindo pra cá. Eu tô sozinho em casa, caralho. Tô sozinho em casa. Júlio pra você. Tá só. Não sai, não. Não sei o que você tá sozinho. Tá cuidando da filha. A Argentina tá com a Mirella. Eu tô sozinho. Ah, eu vim sozinho também. Minha filha tá aqui também, cara. Sai, não. Senão invadem. Mas eu já marquei, tem que se ver. Vamos marcar todo mundo, tem que tomar uma, todo mundo. Eu entendi. O Ceará tá com medo de sair de casa, né? O Ceará, ele tá... Não, caralho. Você tem que sair de máscara. Não, caralho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá engraçado pra caralho a entrevista. Agora você tá de vez. Eu tô de vez. Eu não tiro o óculos aí do... Eu não tiro o óculos, eu sou vesgo. Eu não vou nunca tirar esse óculos aqui, porque eu sou igual o Liminha. A gente vai ficando velho, vai ficando com ruga. Igual o Kiko do KLB. Não tiro o óculos. Eu, o Liminha... Essa técnica, são três pessoas que usam no Brasil. Eu, o Liminha e o Silvinho Blau Blau. Os três que usam. Eu falei, porra, ele tá de vesgo direto na entrevista. Mas agora você tá de vesgo. Depois você tomou o óculos. Aí chegou pro vesgo. Ah, mas tem que ser, né, meu? Eu fui lá pro Silvio, lá. Fiquei de Rodrigo, fiquei... É, não gosto. Prefiro ficar assim. Gosto mais assim. Tá muito... Não vem, então? Não vem? Você não vem, né? Não vai, não vem. Não tem como eu ir, amigo. Eu tô em casa aqui. Ah, então não me chama de amigo, caceta. Você já foi mais humilde. Você tá ligado no que eu tô falando? Você já foi mais humilde. Olha, nas canas, o povo tá entrando. Ô, senhora. Ô, senhora. Eu vou levar as sandálias de humildade pra você aí, hein? Liga lá pro Emílio, putudinho, que é outra vez que eu tava aí com o Carlinhos. Ele ligou pro Emílio, então tem que ligar pro Emílio. Eu vou levar as sandálias aí, ó. Você não ligava pra casa do Emílio quando você era moleque? Eu ligava. Ligava, ligava. Eu ligava. Valeu? Ô, senhora. Você tá muito garoto, caras. Vem pra cá logo, vai. Vem logo, senhora. Eu vou mandar o carro te buscar aí agora. Carioca, fala aí o que a gente tomou de... Eu vi, eu vi, eu vi. Eu adorei, adorei. Achei do... Foi o melhor episódio desde o começo do Tigaracan. Foi aquele lá. Achei bem legal. Aquilo ali foi incrível. Não, ele tá falando do Podipá. Então esquece o que eu falei. E aí, a Thaí também de Robert. Ah, Robert sempre, né? Mas ele não atendeu ninguém, mas me atendeu, né? Ninguém chamou, ele botou um óculos escuro agora. Não sei pra quê, tá? Eu também não sei. É estileira. Então, beleza. Eu vou... Ô, 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 carioca não. Carioca. Bicho do céu. Nossa. Ô, carioca. Deixa eu... Ô, carioca. Um abraço pra você, viu? Ô, tá muito engraçado. Continua aí. O carioca tá doido pra ir embora, posso? Eu não tô não. Tá, também acho. Eu por mim fico aqui até... Quem manda aqui é o público. O bolo aqui bolou um exame do nada. Bolou. Não tem exame. Não tem exame. Não tem exame. Não, a outra vez que eu tava com o Carlinhos, né? Ficou há seis horas aí. Então, pô. Foi bom pra caralho, puta merda. Então, vamos convidar todo mundo pânico que estiver ouvindo, a gente que estiver aí na frente. Chamei já, Daniel Zuckerman, o Alfinete. Menos as paniquetes que falam mal do programa. Nossa. Essas falam mal. Não, não, quem falou mal não tem que vir. Se vier aqui vai levar pau. Juju Salimene fala... Não, tem homem também. Mas todo dia eu recebo lá um... Tem homem que falou mal. Eu tenho até hoje alertas. A Juju veio. Você tem alertas do Google? Alertas do Google? Eu não tenho alertas do Google. Eu não sabia notícia. Não é uma basta notícia ruim pra caralho. Sai, né, velho? Você liga a televisão, é só morte, assassinar. Que isso? Mas que você tá assistindo? Tem que ter o Ticara de Cash pra você dar risada, né, velho? Então, tava aqui agora... Boa, 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 Ceará. Tamo te esperando. Vou mandar o Uber agora. Tamo esperando aqui. Ó, Ceará, vai ter charuto aí sábado. Eu tô falando aqui a segurança da casa. Eu tô falando aqui sozinho. Sem a Mirella e sem a Valentina. Mas eu tenho que ficar acompanhando aqui. Senão eu iria mesmo. Você sabe... Dá pra acompanhar pela câmera. Olha o papo dele. Olha o papo. Ô, Ceará, você tá sozinho, velho. Você tá sem a Valentina. E sem a Mirella e não pode pegar um Uber e vir pra cá. Sandária da humildade, hein, meu? Sandária... Olha lá, vem pra cá, vem pra cá. Sandária da humildade, hein? Vem pra cá, vem pra cá. É xingoso, cara. Ó, a galera. Vocês querem que o Ceará venha pra cá ou não? A galera vai descer. A turma lá. Vocês estão muito doidos, velho. Traz um vinho. Só traz um vinho, porque ele tá acabando. Mais um vinho. Vamos ligar pro Emílio? Sai de mais um vinho. Vamos ligar pro Emílio. Eu duvido vocês ligarem. Não, não, trouxe um. Vamos ligar pro Tutinha. Vamos ligar pro Tutinha. Vou ligar pra ele. Duvido. Duvido, vamos ligar. Duvido você ligar pro Tutinha. Eu ligo. Duvido. A gente ligou quando eu tava aí falando. Eu vou ligar. Duvido? Mas, cara, eu tô lá. Cara, eu tô nos Estados Unidos. Eu não sou empregado mais de ninguém. Eu não sou empregado mais de ninguém. Eu ligo pra... Duvido também que você não liga pro Tutinha. Eu ligo pra caramba. Então vai. Agora é o seguinte, Jock. Qual o problema de ligar pra ele? Não sei, ligo, então. Ó, Gui Santana acabou de me mandar... Aí, ó. Gui Santana. Liga aí, Gui Santana. Liga aí, liga pra ele. Liga do meu. Você viu o que ele vai falar? Ô, Wellington. Vem pra cá. A gente vai ligar pro Gui. Peraí, peraí, peraí. Não, não. Depois a gente... Você tá com o treto do Gui, mano? Eu não. Um abraço pra você. Chega aí, será? Na boa, na boa. Chega aí, meu. Eu não consigo ir agora. Tá bom, tá bom. Eu consigo ir agora mesmo. Mas você sabe que sábado a gente tá junto, né? Tá bom, tá bom. Mas vem daqui uns 10 minutos, vai, vai. Ah, não vem a 5 minutos. É nóis. Tá. Valeu. Se eu conseguir, eu vou. Mas eu não vou prometer, não. Deixa a Mirela chegar. Tô esperando ela. Quer um mototaxe? Você manda um mototaxe. Você já viu aquele bonequinho de gif, que tem assim, ah, se a mulher deixar, eu vou. Tipo isso, entendeu? Não, não. Não, não. Não, não. Não tem problema, não. Carioca sabe quantas vezes a gente já marcou dia aí. Duas. É quando a Mirela deixa, né? Foi três vezes aí, né? Verdade, verdade. Tô enchendo o saco, vai, vem. Vem se você quiser, tamo junto, meu. Só me levar em restaurante, cara, é verdade. Pô, também, né, Gui? Pô, melhor barriado. Pô, tu vai comer a melhor costeira. Mas não era bom. Eu não conheço ninguém que come mais que você, mas nem aquele estilo americano que vai ao Quindaste tirar o cara de casa, sabe? Ele pesa 450 quilos, come tanto que nem o Gui. Gigantes do peso. Não, eu parei. Continua. Parei de comer daquele jeito lá. Não, eu parei. Vamos botar o amidoinho. Mas eu acho que também. É, eu acho que o Gui Santana, eu defendendo ele, é que era muito tensa, né, a reunião. Então o cara tinha que se ocupar, né? Pô, mas eu tinha que pesar 600 quilos, então. Não, eu acho... Você fumava? Ele comia? Eu comia pra caramba. Não fazia exercício. Tinha uma vida totalmente diferente mesmo daquilo que eu tenho hoje. E hoje você é croceteiro. Não, você é bem mais gorditinho, né? Hoje eu faço muito exercício, cara. É mesmo? Muito exercício de verdade. Puxando peso. É mesmo? Puxando peso e aeróbico. O joelho não aguenta muito, não. E aí a sua fome diminui um pouco. Reposição hormonal também, que é bom. Tudo, GH, testosterona. Você tá quantos anos, Gui? 36. Vou fazer 36. Vou fazer 36, Amanda. Lógico, cara. É legal que vocês acham que eu sou uma criança, né? Eu sou 4 meses, você tem 10 menos, então. Caramba. Eu acho que você é uma criança. É, vocês acham que eu sou uma criança? Eu acho muito engraçado isso. É porque a Amanda é jovem. Pô, a gente conheceu você há quantos anos, Amanda? 16. Caramba. A primeira vez que eu fui na rádio eu tinha 16. Você não mudou muito, cara. Ah, eu passo cremes. A Amanda mudou pra cara? Não mudou pra caralho. Não muda nada. Você é a mesma menina. É. Não muda. Não muda. Mas uma carinha. Acho que é porque ela não virou mãe ainda. A hora que vira mãe dá... A hora que dá embugaiada? Não, acho que a mulher muda. O instinto materno. Então eu vou adotar. Não, os hormônios mudam. Não, não. É, talvez o comportamento, né? O colosco. Mas eu acho que é... Não é o que diz a mulher que tá uma mulher. É 100%, né? É porque a Paola, ela... Mas a mulher, antes de engravidar, grávida e agora é a mesma coisa. É, mas... Acho que nem a barriga cresceu dela. É, porque eu... Genética boa. Não é genética boa, mas é que ela também... As irmãs também são bem bonitas. Quando a mulher tem filho cedo, é bom pra mulher. Acabou comigo. Mas é... Não, mas eu acho que isso tem a ver também com... É bom pra mulher. Com o pé do que vocês me conheceram. Então vocês acham que eu sou a mesma pessoa. É, eu acho mesmo. Então tá bom. E é legal. Eu gosto, acho carinhoso. É... A mulher, quando tem filho aos 20, é mais fácil o corpo voltar. Ah, sim. É porque recupera mais rápido, né? A Paola teve o Nicolas com 22 e a Lorena com 25. Então assim... Vocês não vão ter mais filho, não? Não, chega, né? Por quê? Mais um. Não, não. Que mais um, tá maluco, cara? Por quê? Não, não. Adota, cara. Fofinho. Você não vai ter filho? Eu não, não vou ter, não. Não tem essa manha, cara. E se você se casar e a sua mulher quiser? Não, não tem. Tamo junto. Aí vai ter que adotar, sei lá, alguma coisa assim. Meu irmão tem. Acho que é por causa dos mercados. Meu irmão vai comer pra caralho. Cara, não tem. A gente não tem isso. Puxar o pai. Precisa tomar cuidado, você não rapor vem de faia aqui. Ela vem de faia. Nossa, vocês têm muito close aí, irmão. A gente não tem essa capacidade. O que você quer? Não, acho que é mal educado comer no microfone. Por que botaram isso na minha cabeça? Tem também em casa aqui, pô. É que eu falo, né? Nossos medos de pânico. Exato. É louco isso. Não pode, não podia mesmo. Não pode, né? Chegou Tutinha aqui, ele vai brigar comigo. Você acredita que... Olha só que loucura. Tutinha me bloqueou, cara, no Instagram. Tutinha me bloqueou, velho. Bloqueou? Tutinha me viu lá. Fui lá conversar com o Emílio. Nem vai saber bloquear. Pô, tá bloqueado. Ele, meu, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, pô, cara, o cara me recolheu. Eu tava com o cabelo grande, gigante, que eu ia fazer lá na série. Tava com o cabelo gigante, com máscara, tudo tampado. O cara me viu lá de longe. Não, 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 some daqui, sai daqui da minha rádio. Mas sabia que um dia... O quê? É, cara, Tutinha, velho. Ele te convidou a sair da rádio. Mas tem bronca. Não, não, o que você tá fazendo aqui, cara? Boa, não, não. Eu tenho bronca de você, eu tô juro. Ah, tem, não sei porquê, cara. Não sei, tem alguma coisa do pânico. Vocês não, mas eu acho que lá, lá em cima, né? Lá em cima tem um pouco disso, né? Não é porque você ficou pedindo o peru de Natal e deu uma puta nele? O peru. Ele não era da rádio. Você não lembra dessa história? O peru era pra funcionário. Da rádia. Sempre foi. Da rádio. Sim. Né? Sempre foi, pra quem era funcionário. Nessa história eu fiquei puto. Da rádio ganhava um kit de Natal no final do ano. Todos os funcionários da Jovem Pan. O Gui não era. Agora, ó, tá no contrato lá de PJ fazer os dois. Pô, eu sou... Eu presto serviço aqui, hein? Se outro dia vão pegar o contrato. O cara foi na Helena, que era mulher lá do... A Helena mandava. Marca uma reunião aí. Gente boa demais, cara. Gente boa, gosto muito. Helena, Tereza, Manci. Ai, Rogerinho. Galera, gente boa pra caramba. E aí, vai, Gui, conta a história. Pô, tava lá, cara, todo mundo chegando com o peru, a Amanda. E era um kit bom, cara. Tinha várias sacolas. Muito melhor do que o da Band. Era o da Jovem Pan. Mas, pô, cara, cadê o meu? Ah, desce lá no estacionamento, lá, vê lá o teu nome lá. Ficava Maria Masaki. Isso, a japonesa, é verdade. Falou, seu nome não tá aqui não, hein? Conversa com o Tutinha. É mesmo? Já falou assim, o Tutinha, eu falei, lógico. Falou, Helena, o Tutinha tá aí? Não, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, sim, eu preciso falar com ele. Tá bom, tá bom. Vou agendar aqui uma reunião. Eu agendi um pouquinho. Reunião pra pegar um kit. Uma reunião, cara. Pior que ele não recebeu o salário é pra não receber o kit. Eu sei. Ele prefere não receber o salário. Ó, mas o kit na minha casa durava, sei lá, um ano e meio, dois anos. Estraga, né? Não, mas fica no congelador da minha mãe, minha mãe tinha freezer. Não, 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 não. Seis meses, cara. Seis meses e morre, né, o bagulho. Claro que não. Ficava três anos. Pô, então você não gosta de carne. Mas temos que o Saldoso... Não, mas tem poucas pessoas na minha casa. O Saldoso Brunão mandou pra nós, deve estar também, já vai estragar. O congelador, gente. Com comida congelada. Cara, minha casa não dura meia hora. Cara, eu já chego e já descongelo ele na água ali, no tanque. Já vai no tanque. Joga na piscina. Já joga na piscina, já descongelo. Eu já falei, vou fazer agora. É agora, rapaz. Eu falei, cadê o meu peru? Você foi reclamar. Eu falei assim, então antes do programa começar, a gente vai fazer uma reunião aí. Você fez uma reunião sobre o peru? Cara, eu falei assim, fala aí, meu. Eu fiquei puto com ele. Não, achei roots. Eu ficaria do celular. Fale aí, meu, o que foi? Eu falei assim, eu tinha o seguinte, cara, cadê o peru? Peru, cara? Que o quê que peru? Onde que tá? O quê? Eu falei assim, esse peru de Natal aí, cara, cadê o meu nome na lista? Ele falou, não, você não é funcionário meu não, você nem trabalha aqui, cara. Você vem aqui porque você quer, meu. Eu falei, eu não, cara, sou funcionário da rádio. Quer ver meu contrato? Tá aqui. Ele falou, não, vai resolver lá com o Emílio. Aí ele saiu. Ele falou. Causou. Ele entrou lá e falou assim, Emílio, é o seguinte. Emílio, é o seguinte. E ele ganhou, você ganhou o quê? Ganhei aqui o peru dele. Ele falou assim, esse aqui é o peru? Tá aqui, meu peru, meu. Tu tinha feito desse jeito. O Pimpolho é foda. Cara, eu lembro dele entrar no estúdio e eu entender o que tá acontecendo. Aí o Vitor tinha, meu, vou tomar no cu esse cano aí. Me perguntei o peru, meu. O que que foi? Emílio, o que que é, caralho? Não, esse aqui sentando aí, meu, cara. É o peru, meu. Ele fica assim. Você pode fazer qualquer coisa. O cara tá arrumando treta com o dono da rádio. Mas não tira o kit dele de Natal. É a pior coisa que você pode fazer. Sou um funcionário exemplar, cara. É a pior coisa. Cara, era um bisdace com... Não, vinha peru. Vinha chester. Porra. Era um puta vítima. Pode que eu tava dando dinheiro. Vai lá comprar essa porra, não. A gente saía com três sacolas, velho. Era um kit bom, meu. Mas foi muito engraçado. Até o Senna ganhou, cara. Eu não, porra. Eu acho que você merecia. Eu acho que você merecia. Amanda, é... Pro pessoal entender aqui... O que é louco? É demais, cara. Do que, cara? Eu fiz transplante. Nossa, eu fiz de novo. O cara... Tava sem capacete. Não, eu acabei de fazer a cirurgia sexta-feira. Ralou a cabeça inteira. Não, não. Eu fiz aqui, ó. Sobrou um acidente. Aqui, ó. Transplantou, tirou daqui, botou aqui. O cara fez para-choque humano. Ele fez o cu do Macau. Não, gente. Aqui eu fiz transplante. Zuckerman, pede pro Carlinhos contar a história que ele tava comendo amendoim no flat dele do andar de cima recebendo... Ah, não posso falar a última palavra. Beijos. Beijo. Conta, Charles. Um emocionante. Beijo, Zuckerman. Não sei o que tá escrito aqui. Parece American Pie Reunion. Ele tava comendo o quê? Não, esse aí ele tem que contar. Jorge César falou que me tirou da lista de transmissão. Quem que você tá comendo? É verdade. A história é muito louca. Eu tava... Lembra quando eu morava lá no Itaim? O microfone, lembro. Com o cuequezinho? Lembro. Eu levei uma mulher pra casa, levei uma mulher e levei uma amiga dela e levei uma mulher pra cá. Eu vou contar inteiro porque é mesmo. Não, tá me soltando mais, Fê. Não, é que a cena é bizarra. Mas eu vou fazer o quê, cara? A verdade, ela constrange, mas ela liberta. Se eu falar que é a minha verdade pra vocês, talvez constrange. Ela vai ao pastor. Mas também, amém. Glória a Deus por isso. Quer desafiar o pastor? Não, por favor, Amanda, para. Eu vou tirar isso aí de você. Não vai desafiar o pastor, para. Aí eu tava lá em cima, voltamos da balada, o Daniel ficou embaixo. Falei, ó, você fica aí. E eu vou lá pra cima. Então lá em cima, pá. Você com uma, ele com uma. Toma, ele toma. Ele com uma lá embaixo e você com uma lá em cima. E eu tomo, ele tomo, ele tomo, ele tomo. De repente, só na escada. Subindo a escada. A quem subindo? Porque não tem a porta. É aquele flat aberto em cima. Aí vem ele. Só que eu tô com um puta pacote daqueles cheetos ali. Eu não sei se é cheetos. E a tia... A tia trabalhando e eu no cheetos. Eu não... Desce e sabe. Sabe e desce. E eu no cheetos. Cheetos, é feito de... Aí você não... Aí você não sabe se o futum é do cheetos ou da tia. A tia tem futum e cheetos, velho. Não, e é sério, cara. Foi tão constrangedor. Mas ele subiu pra quê, velho? Ele subiu. Você não conhece o Danilo. É maravilhoso. Vai fazendo aí. Ele fala, vou lá fuder. Charles, a chave tá... Puta, Miguel. A chave na porta. Ele sobe só pra ver. Foi aí, foi aí. Pra ver. Puta, Dani. Que bosta, velho. E a tia... E eu no cheetos. E eu no cheetos. Ele falou, não é possível que você tá comendo duas vezes. O cheetos e a tia. Eu juro pra você. Puta cena bizarra. Mas eu... A dúvida é, era de bolinha ou é que ele compre de... Não, mas quem come transando, caralho? Cara, me deu foda. Cheetos ainda, velho. Mas caralho. Eu tava cansado. Tia, vai um pouco e come transando. Ninguém conta quando toma um café. Aí não. Puta situação. Olha a história que o Daniel faz ver. Assim, mas eu... É loucura porque eu conto minhas loucuras. Porque todo mundo contar suas loucuras aqui, inclusive Daniel, Zucker, irmão. Papai, papai. Começar a contar aqui, compadre. Mas pra que ele subiu? Eu não entendi até agora, cara. Ele queria ver. Ele queria ver. Ele queria vir enchendo o sal só pra... Mas ele não tava a cadeira lá embaixo? Tava, mas dois minutos, né, fi? Ah. Ele já queria... Ah, hoje. É, brincadeira. É, mas às vezes... Às vezes na brincadeira. Entendeu? Oh, a sua legal. Você mandando um cheetos, mandando a jiboia. É, mas pra mim era normal. É que ele me entusiasmando até hoje. Ele falou, não é normal alguém comer uma mulher com um salgadinho? Não é, lógico que não. Não é normal. O cara tá transando e mandando um cheetos. É, deu fome, fala. Não vou parar aqui agora. Mas onde tava o cheetos? Tava na gaveta. Eu tinha um frigobar em cima e as gavetinhas com doce, salgadinho. Ah, ele só fez assim, boa. Pessoal, monta o Aveni Fai no quarto do cara, por favor. Monta o Aveni Fai lá. E essa foi a história. Mas o Daniel, ele deve lembrar coisa que eu não lembro. E tem uma história também na cidade do Vesgo, lá. Você lembra que fui eu, Vesgo e o Daniel? Então eu lembro dessa história. Do meu amigo. Tem história nossa ali que, olha... É. E ali a gente só bebia. Você sabe pra que carnaval o que era? Era carnaval. Eu saí correndo atrás da tia dele, lésbica, com chibata, na rua. Não pode falar? Não. Por quê? Pode chibata, pode. A tia do Vesgo. Não, mas aconteceu. Aconteceu. A gente tava no carnaval zoeiro. A tia do Vesgo. Eu conheci essa daí no casamento. Ela é... Ela é... Como é que fala hoje, pra não soar esquisito? Ela andava com a bainha. Era lésbica. E ela brigou com a mulher, no dia, tava sozinha e tal. E, porra, no dia eu levei uma menininha. E sem meninão. Só que a menininha eu acho que ela não topou. Eu não lembro muito. E eu, puta, meu. Enquanto não... Descarregasse a arma. Tá chocada, Amanda. Tá chocada, Amanda. Ele é um filha da... O que foi que você fica assim? Deixa ela quieta, por favor. A gente tá em 2022. Você não pode pensar que a gente tá em 2004. Mas eu tô em todos os anos da minha vida, filho. Eu vivo como eu vivo. É história, é história. Você vive como te mandam... Pode ser assim. Porque você vive como mandam te... Eu sou assim. Você não me vê há 10 anos. Você acha que eu sou assim. É, porque agora começa, pastor. O mundo que você é e foda-se o que o mundo vai achar. Aí sim você vai ser feliz totalmente. Aí... Ah, mas é verdade. Mininha eu quis dar pra você. Então, aí eu não lembro. Eu lembro que eu saía atrás da tia do Vesgo. Que é a Leve. Que é ela correndo pra um portãozinho assim. E eu na rua, já que ela... E o Daniel chorando de rir. Eu não lembro. Meu, devem ter batizado... Você é pelado. Pelado. Porque a madeira é daquele jeito. Eles devem ter colocado coisa na minha bebida. Porque não é possível. A galera... Culpa da galera. É, culpa da cachaça. É verdade. Olha, a Amanda até saiu de perto de mim. Vem cá, mano. Eu não vou fazer nada com você. Eu tô falando do Rodrigo. O Rodrigo tem que vir ao Brasil. Eu acho que ele vai vir ao Brasil aí, o Vesgo, né? Mandaram o Vesgo. Eu amo o Vesgo. Tem um grupo eu, ele e o Zúper, irmão. Esse me dá desespero, irmão. O Vesgo. Eu gravei dois anos praia com ele. Ele é um faria-leimer, né? Eu gravei dois anos praia com ele. A gente ia todo fim de semana pro Rio de Janeiro. Praia também odiava fazer... Odiava tudo. E começava a gravar às dez da manhã. Acabava às cinco da tarde. Pra ir cinco minutos pro ar de... No momento, eu tinha voltado de uma viagem. Que eu fui pra Trancoso, lá com os amigos. Eu tava quebrado de grana. E eu conseguia entrar numa festa... Ainda bem, você foi pra Trancoso quebrado. Então, eu fui pra uma festa em Trancoso, que era... Meu, até chegaram no VMB. Que era o seguinte, pra você entrar nessa festa... Eu tava com uns amigos, a gente foi alugar uma casa. Mas sabe quando você vai viajar com os brothers, o caramba? A casa cabia uns cinco pessoas e a gente tava em quinze nessa casa. É tipo a fazenda. Puta par de erro. Horroroso. Eu lembro que eu fui comprar um colchão lá no centro de Trancoso. No quadrado? No quadrado. Não, lá no quadrado é chique. Lá na borda. Não, ele tava naquela ilha lá, sem luz. Caraíba, né? É, foi pra Caraíba depois. Mas eu fui comprar o colchão. Era de um pavão. A gente dormia sem camisa. Acordava tatuado com os pavões nas costas, tudo suado. Aí cheguei pra uma amiga minha e eu falei... Soltar o batido. Com um treino na praia. Eu falei, vai ter festa de Réveillon? Ela falou assim... Meu, vai ter super top do Clube Médio. Vai ser a festa não sei o que. Falei, mas quanto custa? Mil e quinhentos, meu. Mas é open bar. Falei... Ah, que legal, é. Meu, a gente tava gastando mil reais em quinze dias. Não dava pra entrar. Não dava festa um pau e meia. Não dava nem a pau. Falei, putz, cheguei pros meus amigos. Quinze amigos. Tinha umas amigas. Falei, cara, vamos na festa? Eu acho que eu consigo lá... Pros quinze? Pros quinze. Os caras, não, não dá. Mil e quinhentos. Beleza. Chegamos no Réveillon, na hora. A gente tava no quadrado. Começamos a tomar. Ê, feliz ano novo. Me deu um negócio na cabeça. Eu falei, ah, quer saber, meu? Acho que eu vou tentar entrar nessa festa. Mas eu preciso convencer a galera. Falei, vocês... Vamos alugar uma van que eu arrumei um esquema lá pra entrar na festa. Não, nem foda. Falei, não, tem esquema lá. Vamos lá. Putz, todo mundo alugou a van pra descer. Porque era no Taip. Semim, sim. Eu sei. No Taip é mais pra frente. Semim, tindo pra caralho. Não, eu meio falando a van entrar só porque tava ruim. Eu falei, vamos pra lá, senão ninguém ia. Desci com essa van. Os amigos, todo mundo lá na van. Eu falei, meu, o cara tá louco, né? Eu não tava meio que entendendo. Essa festa do Taip, os caras chegam de helicóptero. É um negócio assim... Eu sei, eu já fui nas falésias ali. Eu passei o Réveillon lá. Eu passei o Réveillon lá também. Você tá ligado, cara. É um ponto esquema. Bonito pra caramba. Eu cheguei na porta, tava uma puta confusão. Descemos com a van. Eu olhei, tinha 15 negros. Eu falei, puta, puta. Eu convenci a galera de estar aqui. Porque você entrar é uma coisa. Você e mais 15. Impossível. Porra, meu. Aí, cara, eu entrei assim, olhei pro segurança. Falei, opa, onde você tava? Ele, eu tava aqui. Eu falei, e cadê o Loiola? Será que esse nome lá dentro? Não sei. Cadê o Loiola? Cadê o Loiola? Porra, eu falei, ó, meu. Eu quero curtir meu Réveillon. O cara falou assim, não, não, não. Falei, ó. Numa boa. Se não quiser ajudar, não atrapalha. Preciso falar com o Loiola. Aí passei e entrei na festa. Aí vi um cara, um outro segurança, que tava cuidando com uma caixa, colocando os convites. Falei, pô, onde você tava? Ele falou, não, tava aqui. Eu falei, é pra você ir pra frente. Aí eu vim com segurança. Eu troquei o segurança. Porque tava na porta. E vim andando com segurança, assim. E eu falei, caralho. O cara tava meio trampando, meio junto comigo. Falei, pô, não sei o quê. Aí eu falei, pessoal, vamos organizar. Tinha muita gente. Esse é de branco, bonitinho. De branco, bonitinho. Loiola. Falei, vamos organizar, pessoal. É o seguinte, quem tá com convite pra direita, quem tá sem convite pra esquerda, vai todo mundo entrar. E aí eu comecei a organizar a fila. Falei, o pessoal que tá trabalhando, cadê o Marcel? Meu amigo. Marcel Verdescã. Aí vem o Marcel. Davi, Tomer. Eu comecei a chamar todos os meus amigos. Ó, só a turma que tá trabalhando. E entrando. E os caras começaram a entrar. Entrou os 15. Eu pus pra dentro. Nem a pau, cara. Agora tá todo mundo dentro da balada. Só que aí eu comecei a resolver os negócios de DJ, gelo. Sabe? O quibe da pecado. Virou o... Não precisa ficar aqui na porta. É, porra. Trabalhando. Falei, puta, é verdade. Veio um cara. Falei, não, eu sou da Globo, alguma coisa. Falei, pessoal, ó. Quem é da Globo não vai entrar, por favor, pra esquerda. Peguei uma puta morada. Fiquei com os convites. Sinto caralho. Dei uns convites pra galera. E essa foi a história que aconteceu em Trancoso. Quem tava comigo também conta de um jeito. Voltei pra rádio animado pra caramba. Cheguei pra você que você não lembra muito. Falei, Carica, você não tem noção, brother. Eu entrei numa festa de playboy, cara. Puta, pus 15 amigos pra dele. Falei, você é um puta mentiroso. Falei, ninguém é fudendo. Beleza. É, mas ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Você botou 15 pessoas. Mas era uma zoeira entre amigos. Que puta. Eu ia pra Boituva, Serquilho, Festa do Havaí. Entrava na festa. Falei, tô aqui com o Palmito da Malhação. Olha aqui. É o camarote pro Palmito. A gente fazia muito isso. Conhece ele, não? Não, Flavinho de Malhação. Porra, entrava em qualquer lugar. Sempre tem um cara na Malhação. O Mocotó, o cara não lembra. É o Geleia da Malhação. Pô, do Guacamole, não lembra dele aqui, pô? Pô, Guacamole lá, pô. Fecha o camarote pro cara. E aí eu entrava nessa e, puta, em clube de interior. Ficava amigo do prefeito, cantava as músicas. Não, eu tô dizendo, tem festinha que é mais de boa. E tem festa que você entrava que devia ser um caralho, velho. Depende. Às vezes a festa é de boa, mas é o baile do Havaí, em Serquilho. Que é o mais badalado. Você precisa ter uma roupa havaiana. Aí eu entrava no clube, no almoxerifado, pegava a roupa pros caras. Então eu sempre fiz isso brincando. No VMB, eu falei, Carioca, quer ir no VMB? Que VMB, compadre? Você acha? Não, eu não queria ir mesmo. Não sei. Até que tinha um negócio que era mais selecionado. Era a festa. Porque acontecia a premiação e depois... Depois a festa, é isso mesmo. É porque como eu não tinha convite, ia estar muito na cara que eu tava de penetra ali. E eu nunca gostei de ser meio penetra, sabe? É, o Daniel também não. Sabe, chegar sem convite, eu não gostava. Mas eu acho que assim, alguma coisa, quem tá escutando, vendo a gente, já fez essa zoeira. Que é estar na balada, sem grana e querer entrar num lugar ou... Você pode estar na pista e no camarote ou zoar. No VMB, eu cheguei... E eu tenho essa... Como a gente tá trabalhando em produção, eu sei olhar. Mas você falou pra mim. Então liga lá que você... Que eu vou provar que eu vou entrar. Porque eu duvidei de você. Acho que eu também tinha isso. Falar, porra, eu preciso provar. Ah, vai... É, então. Carica, eu era um estagiário. Sim, sim. Admirando os caras. Sim, sim. O cara que me deu oportunidade. Você botou pra foder. Preciso mostrar. Eu sou fudido, cara. Não, você arrebentou. Você me ganhou ali. Era essa a parada. Esse cara vai ver que eu sou bom. Sei lá. Cheguei na porta da premiação do VMB. Porque tinha festa. Ia pra... Tinha premiação, ia pra festa. Eu olhei assim. Eu vi um cara falando... Vã do Zeca Pagodinho. Eu falei, oi? Aí eu vi o cara... Aí tá vindo a banda do Zeca Pagodinho. Entra na vã. Eu entrei na vã junto. Nem fudendo. Com a banda do Zeca Pagodinho. E foi meio que embora pro... Eles estavam indo pro hotel. Eu falei, onde vocês estão indo? Pro hotel. Eu falei, ô, ô, ô. Não, tô errado, tô errado. Desci. Eu falei, ah, cara. Já entendi como é que funciona. Tem um cara que chama a vã do artista que tá chegando. A vã tá ali. É só falar o nome de alguém. Nisso eu tô vendo o D2 vindo com o filho dele. Eu... Vã do D2. Isso passa pra uma vã. Eu... Manda mais uma pro filho. Que tava o filho. Veio duas vãs. Eu pus o D2 na vã da frente. E entrei com meus amigos na vã de trás. Nossa. Beleza. A hora que desceu as duas juntos, eu saí assim. Fui correndo pro cara. Porque precisava de pulseirinha. Sim, de tudo. Cheguei e falei, ó, o D2 tá aí com o filho. Aí é melhor entrar pelo canto. Tá aí, tem algum esquema pra entrar pela cozinha, o caramba. O cara falou, não, entra aqui pelo canto. Falei, D2? Entrei com o D2. Cantinho, cantinho. Falei, puta merda, tô no VNB, cara. Vou ligar pro carioca. Agora ele vai ver se piada. Não, na transmissão. Cara, me liga na transmissão. Precisava, mas eu tava com o D2. Eu, o D2. Aí ninguém encanava. Sei lá, é o preque alien. É o... Entendi, entendi. O loirão DJ. Antes da VNB... Sempre tem credencial. Sempre tem. Não, mas antes da VNB tem aquele aquecimento. Que tal o Edgar? E ficava uma galera conversando. Como é que é? Quem vai ganhar esse ano? E o caralho? Tal esse pão no cu com o telefone. E aí, cuzão? Você duvidou de mim? Olha eu aqui, ó. Eu fiquei no link. E eu falei, carioca, olha onde eu tô. Vem pra cá, porra. E você curtia de boa festa ou você ficava meio tenso? Cara, eu adoro rolê aleatório. Você tá no VNB? Pô, você vê o Raimundos, o Chorão. Pelo fato, de repente, alguém encanar com você que você tá sem a credencial. Quando eu fazia impostor, esse era o meu maior medo. Não era entrar, era sair. É isso que eu quero saber, então. Na festa, eu entrei, bebi, já era, já tô feliz já de ter tomado duas vodiquinhas. Quando eu entrava e fazia esses eventos, principalmente, sei lá, esses Oscars, essas coisas internacionais, eu falava, cara, alguma hora alguém vai descobrir o que eu tô fazendo e eu tô ferrado. Então, o que eu fazia? Eu entrava no lugar e, por exemplo, você vai entrar no Staples Center, o negócio do Michael Jackson, no Oscar, sempre tem um livro com a programação do evento. E você recebe na entrada. Eu sempre dava uns miguel, não sei o quê. Eu ia atrás do livro, eu ia atrás do caderninho. Pra saber o que ia acontecer. Chegava pra alguém e falava, cara, eu tô aqui, pô, me ajuda, você pode me dar o livro? Aí eu ficava com aquilo na mão. Aquilo era uma credencial pra mim. É do tipo, você tá com uma coisa que todo mundo tá na mão, né? Isso, eu faço parte. Você tá participando. Tá fazendo parte de um todo ali, né? Mas várias vezes eu ficava assim, por exemplo, quando teve o velório do Michael Jackson, eu entrei, tinha o Staples Center, que é o estádio onde teve o show, né? Com todo mundo lá cantando. Eu meio que subi num elevador, eu tava meio muito avulso. Não tinha, meu, era época... Mas tipo, pra você entrar no Staples Center, como que você fazia? Já pra entrar? Pra entrar. Cheguei pra... Porque eu lembro que a turma não lembra, tipo, chegava em reunião, Michael Jackson morreu, Duny vai entrar. E te mandavam ir pau no seu cu, velho. Los Angeles amanhã, às 10 horas da noite. Sem nada. Foi com aquele teu amigo loucão também, aquele malucão, aquele doideira. Ele foi com você. Foi o André que foi. O André. O André em todos. O André Machado. O André Machado. O André em todos. Não, é, teve um outro doido que foi. Vale a pena a gente falar uma coisa, assim, quando a gente faz esses quadros do Pânico, você vai fazer a Mauri, ou qualquer quadro que você vai fazer os Cinco Maneiras, a edição, a gente já falou aqui várias vezes, o cara salva pra caramba. Ou te fode ou salva. É, mas no caso, assim, todos os caras que eu gravava, porra, o André, ele é um cara que tem... Mas ele te fodeu, né? Eu acho, né? Em Winehouse, que ele ri, que você bota a mão no peito. Ah, mas o cara tá lá no meio do da... Aquele põe você aqui, ó. Ele ficou nervoso, né, cara? Não, ele começou a rir. Eu acho que no final foi legal. Mas o resumo da ópera, quando eu tava com ele, eu já tava garantido que eu sabia que ele sabia, ele ia me ajudar a construir uma historinha, sabe? Uma narrativa linear, tipo um filminho, ó. Roteiro, né? Um roteiro, isso é muito importante. E eu já falei, cara, se não der certo, eu vou reportar o que tá acontecendo, eu vou trazer uma matéria com esse cara aqui, ele é bom, é nóis. Cheguei pra André e falei, André, é o seguinte, eu vi lá na cena... Em qual evento esse? Esse do Michael Dix. O tempo do Michael. O velório. O velório. Falei, cara, eu tô vendo que precisa ter uma pulseira, e precisa ter, você precisa imprimir um papel falando que você recebeu, porque foi um sorteio pra estar nesse evento. Tá. Falei, a gente não tem esse papel. Não tem a pulseira. Não tem uma pulseira. Fica com o terno assim, o tempo inteiro você vai mostrar o seu braço pra qualquer segurança, mostra rápido e olha reto. Não olha pra trás. É isso que a gente precisa fazer aqui. Porque nos Estados Unidos, pô, você sabe, não dá pra argumentar muito com o cara, não, eu tô com a pulseira no carro. Não, não tem, não tem conversa. Não tem conversa. Não tem, não tem. Então é vácuo. Então eu falei, vamos no vácuo. A hora que o cara olhar pra trás, você mostra o seu pulso e beleza. A gente foi fazendo e passando por várias. Eu vi uma equipe da TV japonesa, uns caras do Japão, cobrindo a parada. Falei, cara, vamos grudando esses caras. Os japoneses andando lá, segurando o caixa. E você junto. Fui passando com eles nesse esquema. Porque o primeiro mostrava a mão, a gente já tava naquele bolo. Cheguei perto do Staples Center. O André tava, a gente meio que se perdeu. Falei, cara, tem... Vocês se perderam? A gente se perdeu, cara. Caralho, Dani. Bola, eu tava com um celular só pra gravar. Um iPhone 1. Um iPhone 1. Um iPhone 1. E aquela bateria que já tava no... Sim. Doze minutos a acabar, velho. Falei, meu Deus. Fudeu. Eu tava fazendo um negócio meio pra mim, né? Não tinha como provar. Imagina o teu desespero, velho. Fui tentando. Aí eu falei, tinha aquela catraca, detector de metal, a polícia, o caramba. Pra entrar. FBI. Igual se você fosse entrar num jogo de basquete do Lakers. Já é difícil. É, os Estados Unidos é muito difícil, né? É muito difícil. É, muito, muito. Aí eu falei, vou tentar nessa de dar vácuo. Passar pelo lado da catraca, do negócio, detector de metal. Óbvio, tentei passar, meu. Veio uma tia, já gritou, veio três caras. Eu, meu Deus do céu. Vou ser preso, né? Eu vou ser preso. Eu, sorry, já dei um... Saí. Falei, meu, não vai dar pra entrar nesse lugar. Nem a pau, porque, meu, tem detector de metal. Aí eu pensei, eu falei, cara, esse evento vai entrar celebridade pra caramba. Aonde que é o red carpet? Aonde é o tapete vermelho que os caras vão entrar? Comecei a dar a volta no estádio inteiro. Falei, meu, tem um lugar. Eu vou achar. Eu vou achar esse tapete vermelho. Aí, bicho, eu olho assim, eu falei, nem fudendo o Mike Tyson. Falei, Mike... Caralho, o olhão, né? O olhão já rouca. Falei, meu, o Mike Tyson tá entrando aí. Aí eu vi o tapete vermelho, o Mike Tyson entrando. Não tem todo esse esquema, pô, cara. É mais sussa, né? Sim, sim, sim. Sabe o negócio que separa a fila de cinema? Aquele, aquela cordinha. Meu, eu peguei a cordinha, só puxei assim, entrei, tinha uma escada rolante. Falei, meu Deus do céu. Caralho, eu entrei. Eu entrei no Stay Pols. Puta, entrei, entrei. Entrei. Caralho, velho. Aí tem as cadeiras que são meio marcadas ou não. Precisa sentar. Olhei pro celular e falei, puta, mano, tô com pouca bateria. E agora? Como é que eu vou filmar? E ser perdido do André? Perdido do André. Comecei a grudar em todo mundo. Aquele meu jeito, né? Que eu falo com a mão, você me conhece. Lá nos Estados Unidos é muito esquisito você encostar nas pessoas. Não pode. Não pode encostar. Turma não gosta, né? Eles odeiam o que põe a mão. E é um puta Serginho malandro. Ô, tá? Hello. Você é amigão. Os caras assustados. Puta brother, né? Aí eu falei, meu, pedia pra... Não, e sem contar que era um velório, irmão. É, mas nesse... Não era uma festa, né? Era um funeral. Esse caso... Esse caso tava uma coisa muito legal, porque era uma cerimônia de show. Então tava a Mariah Carey, era... Civil Order. Foi do caralho. Foi um funeral. Você riu de mim? Não, tô dizendo. Eles fazem festa. Mas é um bagulho triste, velho. Sim, mas é bonito. Ninguém tá... É que o conceito de morte é diferente. É. Ah, sim. Mas depende do lugar. Mas assim, honesto. Sem falar... Tava legal. Tava um evento que tava... Óbvio que teve essa parte que... Porra, tá filha do cara. É horrível. Eu falei, porra, não tenho como filmar. Comecei a pedir pra uns caras. Aí tinha um cara, eu conheci um mexicano. Falei em inglês com ele. Falei, olha, eu trabalho num programa. Eu preciso registrar alguma coisa. Ele tava com uma câmera fotográfica. Meu irmão, câmera de vídeo. Quadradinha. Quadradinha. Falei, posso te pedir um favor? Você me filma um pouquinho aqui? Porque só pra depois você me manda. E, meu, não tinha WhatsApp. É, então, mas como você me manda? Tô falando de 2009. Por e-mail. Por e-mail. Eu fiz o cara anotar o e-mail. Você confiando nos caras. Cara, eu pedi pra muita gente me filmar, tá? E eu dei o e-mail pra umas 10 pessoas que eu conheci. E, puta, aí me mandaram... Cara, como você é louco, velho. Calma, me mandaram o e-mail com o vídeo. E aí, com a genialidade da edição, dos caras que... O Dandré, eles conseguiram montar bem legal. Mas o que aconteceu? A resposta. Pra você sair, eu falei... E agora, bicho? Como é que eu vou embora dessa porra? Você entrou pela área VIP lá? Eu tinha uma carteirinha da Jovem Pan. Sabe aquela da Catraca? Puta MacGyver. Falei, eu vou colocar... A branquinha. É, aquela azulzinha. Falei, eu vou colocar no meu terno meio aqui, que é meio que... Funcional. Não é uma credencial. Sim, sim. Funcional. Pelo menos ter uma minha foto pra eu andar aqui. Porque eu tava cagando de medo. Tava com o livrinho que eu consegui pegar de alguém. É, e lá não é brincadeira, né, irmão? Não dava. Tava com puta cagaça. Aí, entrei no elevador do Staples Center. E aí, entrei no elevador. Tinha policial, segurança e eu no elevador. Daí, eu falei... O cara apertou um S. Eu falei, ah, vou embora, né? Agora eu vou tentar sair. Na hora que eu chego, assim, no S, o cara falou... Do you work here? Você trabalha aqui? Falei, I work here. Do you work here? Ele... Eu falei, você trabalha aqui também? Ele... E aí, eu falei, excuse me. Beleza. O cara ficou tipo... Deu um miguezão. É, deu um esporra no cara. Deu um esporra, porque lá nos Estados Unidos, se você não tiver uma boa argumentação, se você falar com medo, ferrou. Você gaguejar, é? Você deu o tipo, cala a boca, você bosta. Não, não. Ó, teu café tá aí, só pra não... Não, já tá frio. Eu falei, pô, vou entrar. A hora que eu entro, bola, eu tô atrás do palco do Staples Center. Caralho, Dani. Eu falei, meu Deus. Onde que eu vim parar? E o caixão do Michael lá, né, meu? Não, o caixão em cima. Aí, os caras cantando, a Mariah Carey, todo mundo sentado. Aí, é uma história que eu contei uma vez. Eu vi, eu falei, caralho, o Steve Wonder tá aí, mano. Vou tirar uma foto. Pô, o Steve Wonder... Você encontrou uma vez o Steve Wonder... Caralho, não acreditei. De loja de tênis. De loja de tênis. Eu falei, Steve Wonder? Nem fuder. Nem fuder. Eu falei, porra... Falei, cara, vou tirar uma foto com o Steve Wonder, né? A bateria já tava uma merda. Falei, porra, alguma coisa eu vou tentar. Cheguei perto, que eu só... Eu não podia mais filmar. Eu lembro que o celular, eu falei, cara... Uma foto eu vou tentar tirar com o cara. A hora que eu cheguei do lado do cara, lá, com os dreads, assim... Os dreadzinhos. Oclinho. O cara olhou assim pra... Olhou assim. Olhando com segurança, né? Não, era um cara que parecia o Steve Wonder. Ah, não era? Eu falei, não é o Steve Wonder. Pô, o cara tá me enxergando. Hello? Puta que barulho! Eu só... Mandou aqui, ó. O carrinho mandou? Boa tarde, Confuso. Boa tarde, Charles. Quando a gente gravava o Silvio e as Gagas, é verdade que o Charles usava calcinha? Automóveis, caminhos e ônibus, Volkswagen. Volkswagen das autos. Desculpa eu ter falado isso. O Carlinhos que falou aqui. Você tá fazendo propaganda... Quero que o Carlinhos se ferra. Por quê? Quero que o Carlinhos se ferra. Eu não uso calcinha, não. Eu uso cueca. Tá bom. Aqui, ó, minha cueca amarela aí, ó. Deixa eu ver. Aqui, minha cueca amarela. Aqui, não. Precisa descer, ó. Aí, ó. Cueca amarela, verdade. Aí, ó. Cueca amarela. Cueca, porra, aqui, ó. Aí, ó. Cueca, ó. Pão de choque. Você já usou uma cueca amarela, Confesso? Mas ele falou aqui. É a fraqueza do anel. Puta merda. Puta merda, senhor. Puta merda, senhor. É o anel de piroca, isso? Anel de piroca. Mano, que absurdo, cara. Cuidado com a asma. É a fraqueza do anel, a cueca amarela. O Carlinhos que falou aqui, ó. Mande o Carlinhos se ferrar, acabou? Já vou mandar, vou mandar. Vai, ó. Traz o Carlinhos aqui que eu quero, que eu quero dia a dia desafiar você. Vem você e ele. Eu quero desafiar com ele. Tá bom. Ele que mandou, não sei de nada. Vou mandar um presente pro Carlinhos. Eu mandei a pomada do Carioca. Mandou. Tá? Aqui, ó, a pomada do Carioca já mandou. Você sabe o que é um cu de raposa, Confuso? É um cu de raposa velha. Velha, é. Até a raposa nova e a velha. Velha. E como é que é um cu de raposa? Qual que você gosta mais? Só se for... Nossa, mano. Puta merda, sou. Ô, Confuso, tudo bem? Tudo bem. Pô, tô com saudade de você. Eu também tô com saudade de você. Boa, garoto. Legal que você veio, Confuso. E que sucesso na rua, né? O pessoal gosta de você na rua, né, Confuso? É, eu já tô acostumado com isso. Sem sacanagem, tem gente que me manda de foto. Eu achei o Confuso de foto com você. Você tira foto demais, irmão. Você pode mostrar. E aposto que você bola, meu amigo. Você conhece aquele meu amigo lá que gosta de mim só porque eu dei aquela dica pra ele como se passa a geleia na mulher dele. Sabe quem é meu amigo? O Tiago. É. Ele conhece você. Tiago da onde? Tiago. Da onde? Loja. Loja. Lambiscuí. Lambisgoia. 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 Lá do shopping Tietê. Ele é? Oh, Tiagão. E ele te ensinou a botar a geleia doce? Onde? Eu que ensinei pra ele. Onde? Onde? A geleia doce. Passou mal de... Tá tossido de tanto rir, né, boleta? Como é que é a geleia doce, cara? A geleia doce. Como é que mostra o bolo? Tá vermelho o... Mostra o bolo. O carioca, olha só que o bolo rosto dele tá vermelho. Ele vai mostrar como é que a geleia doce. Passa a geleia no senho dela e depois vai lambendo. É, cara. É, cara. Vai lambendo. Vai lambendo. Nojo, cara. Obrigado pelo programa. Nem que chupasse o peito dela, colocar o... Colocar a boca no biquinho do peitinho dela. Se fosse o peito da minha... Da minha namorada, aí eu... Ah, você ia ter que fazer isso. É, eu vou fazer isso com as mulheres do centro do Rio de Janeiro. É, eu vou levar a geleia lá e eu passo assim no... Não, não é assim no embate, não. Não, não tá firmando. É, você tem que aprender a fazer isso. Tem que fazer, tem que aprender. Pegar a geleia... Pegar... Pegar a geleia. E pegar a geleia. E passar nos biquinhos do peitinho dela. É só chupar assim. Não, chupar não. Não, não der. Naquele dia, Confuso, você falou. Naquele dia. Que sabor que você gosta. Pode ser morango, pode ser geleia, pode ser morango, pode ser maracujá, pode ser... Tem um sabor. Maçanho. Não, o Confuso sabe o sabor. Qual o sabor? O sabor fedeiro, sabe qual é? O sabor fedeiro, sabe qual é? De amora. Amora que é o bom. É o bom. Porque amora é diferenciado, é mais azedinho, né? Mais azedinho. E combina com o mamilo, né? Combina mesmo, combina mesmo. É. E você fica cada vez mais duro como o rochedo de Gibraltar. Que isso, cara? Que putaria é essa? Gibraltar. Ai, meu pai do céu, velho. Olha só, eu tenho uma piada aqui. Olha, eu quero... Eu ficava aqui dias, Bola, eu acho. Ô, Carioca, Bola, eu tenho umas piadas aqui, eu tenho umas piadas que vai dar medo. Mas é suja? Não, umas piadas bem leves e mais light. Tipos de paus que tem nos bairros do Rio de Janeiro. Pode ser pau de madeira, pode ser tudo. Ah, como é que é? Então vai. Você conhece o bairro, você conhece Estrada Rio do Pau, que liga entre Pavuna e Anchieta? Eu não sou do Rio. Você é de São Paulo, o Carioca é de Niterói. Mas eu não conheço essa Estrada. Você já passou por lá? Eu conheço o Pau Grande. Não, o Pau Grande eu falo no final. Não, onde é o Pau Grande? Não, Magé. Ah, você sabe onde é o Pau Grande. Não, eu vou falar, vou falar. Deixa eu te falar. A Estrada Rio do Pau, que liga entre Pavuna e Anchieta, sabe onde os homens ficam lá? Lavando o pau no Rio. Lavando o pau no Rio. Já ouviu falar? Você conhece Estrada do Pau Ferro e Jacarepaguá? Não conheço. Em Jacarepaguá? Não conheço. Em Jacarepaguá? Não. Na Estrada. Não tem aquele, na Estrada do Pau Ferro e Jacarepaguá? Tem aquele ônibus que passa o ônibus da empresa Vera Cruz. Quero. Sabe, sabe os homens ficam lá? Quero. Ô Bruno, é verdade que você vai trazer um chocolate pra ele, Bruno? O Bruno vai trazer. Aê, garoto! O Bruno vai trazer um chocolate. Bolo? Você gosta de bolo? Gosto. Ô Bruno, você vai trazer um bolo maneiro pra ele? Deixa eu falar. Então tem aí, tem aí. Olha só. Já ouviu falar da Estrada do Pau Ferro e Jacarepaguá? Já ouviu, Carioca? Onde os caras moram lá? Não conheço. Os caras tem aquele pau, aquele pau de ferro, tem aquele pirocão do Robocop. Pirocão do Robocop. Pirocão do Robocop. Você conhece o pirocão do Robocop? Pirocão do Robocop. Robocop é o Robopato. Daquele pirocão de aço. Mano. E a última? A última. Depois do pirocão do Robocop. Depois que o Carioca falou que eu conheço o Pau Grande, lá no Distrito de Magé, onde nasceu Mano é Garricha. Sabe o que significa? Sabe, não tem aqueles caras que moram lá em Pau Grande, Distrito de Magé, Estado do Rio de Janeiro? Tem, eu conheço. Desculpa, pessoal de Pau Grande lá de Magé, pessoal de Magé. O que desculpa? É Pau Grande, não tem lugar. Sabe por que os caras moram lá? Por quê? Porque tem aqueles pirocão enormes, que tem aquela piroca, parece até, aqueles piruzão enormes, piroca, aqueles pirocão enormes, parece, é, parece aquele piruzão de cinquenta, aquele piruzão de vinte e cinco metros. Parece tromba de elefante. O que que você acha disso, Confundo? Eu acho cada vez mais bom e cada vez melhor. E a piroca grande? A piroca mais grande. Já foi o Pau Grande? O Pau Grande já foi demais. Foi, mas pode até cortar com uma faca, um facão. Verde, já corta o Pau com o Falcão. Com aqueles pirocão enormes de vinte e cinco metros. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi você... Mano, chupa meu... Eu acho que eu vi você com um pouquinho de dó de mim. Foi uma única vez. Não, eu sempre tinha. Não, mas quando você enfiou o anzol na minha boca. Não, o anzol é o seguinte. O anzol foi muito punk, cara. Primeiro de tudo, bola, eu sempre tinha dó de todo mundo. Tirando... Na época tinha um ou outro que eu ficava feliz de se foder. Eu percebia. Quem, por exemplo? Diga nome. Cara, eu gostava de ver o Ceará, o Vezo. Gostava de ver os caras tomarem no cu. Eu gostava. Entendeu? Não é questão de gostar ou não. Eu gostava porque eu achava que talvez rendia ou sei lá o quê. Enfim. Eu sempre tinha dó. Porém, você tem que pensar com a minha cabeça. Para mim era qualquer coisa... Profissional. Qualquer coisa... Não, cara. Passava o profissional. Era qualquer coisa necessária para fazer a matéria ficar boa. Sim. Então pode parecer utopia, alguma coisa. Eu falava, existe. E é... Pensava mesmo. Eu não queria primeiro que ninguém me enchesse o saco. Sim. Falei, se a matéria está boa, não vamos te encher o saco essa semana. Não vamos... Se pentelhar. E também tinha gente que gostava. Então você fala, pô, você está fazendo um negócio que vai ter um cara de domingo que vai ver, vai rir, vai ficar feliz. Gostava pra caralho. Então eu tinha isso também. Eu falava, pô, a gente faz um negócio... Não, sabe o que é pior? Que a gente tinha as ideias... Que é um entretenimento legal de... A gente tinha as ideias na reunião. Vamos fazer isso, isso, isso. Cinco dicas e não sei o quê. Eu, puta, vamos embora. Que legal, cara. Pô, vamos embora. Bicho, a hora que eu chegava num lugar esse aqui com umas puta marreta, pedada e faca, porra, lança, eu falava, bicho, o que eu fui fazer? Por que que eu acabei? Mas tinha, por exemplo, tinha muito moleque que amava. Amava. Mas na hora... Você era muito amado pelo último ano. Mas na hora eu falava, o que que eu fui aceitar fazer essa porra? Então, mas a do anzol... Foi o típico do anzol, cara. Então, o anzol foi... Nós descemos pra Santos. Isso foi o pior. Foi a única vez que eu vi o Bola falar, não, vou fazer. Que ele falou, não vou fazer mesmo. Me deu um cagaço do anzol. A gente bota um anzol desse tamanho, cadê? Desse tamanho o anzol. Botar na boca dele pra eu pescar ele. Ah, mas também é demais. Sim, foi demais aí. Eu concordo. Mas e a... Furou. Furou. Ela atravessou minha boca, eu pulei na água e me puxava com uma vara. Pode procurar. Mas você não gravou. Lógico que gravei. Calma, calma. Ele arregou, depois de meia hora, ele como macho, não essa geração nova aí que reclama de tudo no Instagram. Não. Eu enjoo o embarque. Primeiro esse filho é de uma puta. Eu me cagando, eu deitei. Uma hora eu falei, bicho, tô muito... Eu deitei, cara. Deitei e dei uma dormida. Ele me mete uma puta de uma tábua. Aqui assim, ó. É, eu não lembrava disso. Tocou uma buzina, eu sustei, eu levantei, eu dei com a cara na tábua, velho. Era as... Falei, porra, bolinha. Eu adorava. É. Eu adorava os tapas, a mãozinha. Aí ele... A mãozinha foi quando a sua mãe passou a me odiar, que eu fiz uma mãozinha em você. Aí ele, com o papo dele, me convenceu a enfiar o anzol. Então, aí enfiou o anzol na boca dele e o que aconteceu? Varou, cara. Ele se jogou no mar, amarrado na minha vara, e eu comecei. Nossa, acho que eu peguei um mamífero. Peguei a baleia. E aí eu puxei ele. E eu falei, bolinha, não puxa muito que você vai rasgar a minha boca. Pode deixar. E o bolinha, caralho, mano. É só procurar, tem no YouTube. Tem, tem. É maneiras de pescar. E ele ainda subiu no barco e eu dei nas suas costas com... Ah, é verdade. Um bambu. Um bambu. Que eu falei, pra matar o peixe logo, pra não sofrer. O peixe não morre. Arregacei ele com os negros. Com um puta vergão nas minhas costas, eu com um anzol. Aí depois, pra cortar, o anzol com alicate pra tirar da boca. Puta que pariu. Puta que pariu. Aí, daqui a pouco os peixes vão estar... Não vai poder pescar o peixe. Né? Vai machucar a boca. E aí, daqui a pouco os peixes vão estar... E aí, daqui a pouco os peixes vão estar... E aí, daqui a pouco os peixes vão estar... Tchau.